Olá pessoal sejam então muito bem-vindos aqui ao infame Second Sun, estamos aqui para mais um episódio desta fabulosa série aqui com o Delsin, ora Delsin Manial, vou tentar recuperar aqui mais fumo, ora então, calma um lagalhote, vamos fazer aqui um grafite, pode largar, muito bem, cá está, e agora viramos então o comando assim, como podem ver, sacudimos e vamos então assim, vamos pintar, espetáculo, retângulo preto, e agora vamos então fazer aqui o rumininho, brutalíssimo, grafite, muito bem, vamos então fazer aqui o próximo grafite, ora assim, branco, parece meio estranho, mas vou-vos garantir que fica muito bonito no final, é um cofre, ficou muito engraçado, não estava à espera que fosse um cofre, vou-vos ser extremamente sincero, um homem, um plano e uma lata de espera, diz aqui o grande Delsin, oi, larga-te, e vamos entrar lá para cima, vamos aqui, uou, o que é que me está a atingir, belhote, está cá, a isto, vamos lá, mais que um, esta que me dá a espera, quantos são, trau, está aqui um, olha, estou a vê-lo, toma isso, rapaz, checo, pronto, está feito, já ela destruída, estou a ser atingido para algum lado, ai escrimel, ui são mais que as mães, um, canuto, destruição, está aqui mais um caramelo fugido, calma, é preciso ter calma, au, jesus, não fugas, não fugias, não fugias, bolhote, ah tão, ah, foi, e ainda também tá, olha aqui mais um trau Bem, deve estar aqui por uma camara aluguros. Jesus! Toma! Na boca! Toma! Na boca! Incha! Eu estou a ouvir, mas não estou a ver. Aqui! Bué mesmo! Oh Delsin! Estou numa área restrita, mas vou filmar 15 carameles. Mais um que foi. Mais um que vai. Toma! TUMBA! TUMBA! TIMBA! Ixi, eu passei que... TWIN ONE! TWIN ONE! TUMBA! TAL! Ah tão! Eu não te vi Esta foi um bocadinho muito a mal onda Vamos fugir um bocadinho lá para cima O que é que se está bem? Fogo Estava difícil Saquei aqui O fuminho Olha, está alguém para aqui esperar? Sim senhora Menos uma Onde é que disparam? Espera um daqui Oi Fostes Tu Não fostes mas ainda vais Exatamente Exatamente Muito bem Mais um pilar com caraças O que é que nos falta? Falta aqui o último Que é este Jesus Não dá Agora sim Brutal, foi no ar No ar Meus amigos Foi brutal Fez-se o jogapique Pimba outra vez Pimba outra vez Toma Incha Engrulha Vá buscá-la São muitos São muitos Ao mesmo tempo Vamos com calma Vamos com calma 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 Preciso ter calma Desliga-te Desliga-te Foge Foge Delucido Já vou morrer Estou mesmo a ver Passa Fai-me Pensei como Up Cesar Gostei do Up Cesar Gostei do Up Cesar Ah tão Isto é assim Mas vocês tão malucos Olha Olha que caraças Toma Incha A fiambra Opa Ah sacana Tatu Ah Não estava nada à espera desta Não se pode ganhar sempre não é? Onde é que eu estou? Vamos lá ver onde eu estou Ora Então Temos de ir para ali Ok Temos ainda muito tempo até o final do episódio de hoje Por isso vamos na loucura Antes de mais vamos fazer aqui mais um grafitti Só me deixar Oh Viram? E vamos pintar mais um bocadinho Vou pintar este preto Parece-me uma bruxa Olha só o que é que é Hum Estava de um caramelo fugir Um caramelo nos deu o pé a fugir Um caramelo nos deu o pé a fugir É uma bruxa Exato E agora? A vassoura vermelha claro Porque a bruxa está maluca Está feito Está bonito Está bonito Está bonito Sou artista Sou artista eu E agora? Por nenhum mundo um sitio um bocadinho grande Sim Está mais engraçado Um Uou então Shhh Que destruição Que destruição pessoal Estou para aqui Já nem sei Estou levar a porrada a todo cotanglo Já nem sei para onde é que ir Tem aqui mais um caramelo Acho que me vou outra vez, queres ver? Ou talvez não, não sei Nice Mais uma torre de esportes Eles não gostam muito e a gente manda esta torre com os porcos Tumba? Eiii chaval o que que é isso? Ora a puxar aqui o fumo, tenho que ter até mais um rocketzinho Sabe porquê não gosto dos carrinhos de Dope aqui no meio da zona? Vamos Tentar, olha Tumba! Como é que este caixa d'aba? Ah, estas ai? Toma Eu sou um bem na maluco Jesus! Isso é assim? Então, brinquemos ou que? Ah, estas! E as câmeras estão aqui Ou estavam? O que é que estas para cuidar de mim? Fostes? Eu agora vou fazer assim Uhuuu! Voa Delsin Dá-lhe o velhote! Ai mesmo para cima deles TARAUUUU! Jesus! Fostes! Fostes! Toma! Também já fostes Esquerda da PIMBA! Fonix! Fostes! Uma! Uma! Foi! Toma! Toma! Incha Pacheco! Já nem vejo nada É só fiambrar Tumba! Incha! Au! Ora Aquilo está subjugado Este já levando a croneta Também! Estes estão se esticarem demais! Este! Subjugado! Quantos faltam? Eu já nem sei! Só vejo a malta aqui Olha! Tem aqui mais uma câmara Não dá-lhe os porcos! Jesus! Estou a vê-los a andar! Ah! Está aqui um gajo! Fostes! Ora cá em cima Para cima estava aqui um gajo! Ah pois estava! Estava! Estava e está! E aqui está outro! Pi 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 piim! Jesus! Então... Aqui mais? Ou o quê? Estas em cima não é? Pum! Pum! PAPUM 3 pontos para o piso de galos está feito 4 pontos para o piso de galos O que está que está escrito? ...cá está ela... ...tão... ...não sei que irá para o vutebol à câmara... ...tá feito... ...lindo, bonito...vamos então puxar aqui... ...tão... ...bate-se... ...é tanto esses para contra mim... ...ah então isso é sim... ...não não tens medo... ...será que estava outro lá em cima ou não... ...não interessa... ...imba... ...vai arrebentar... ...pira-te... ...pufufu... ...fecho-se-se... ...deixa-me puxar o fumo todo... ...comando móvel do ZUP destruído... ...vamos apanhar aqui tudo quanto é... ...os fragmentos... ...que vai dar jeito para mais tarde... ...orá... ...pareceu-me... ...que estava aqui com um fragmento... ...alguros... ...se quer deitar... ...ah então... ...vem dispara contra mim... ...ok... ...está-se bem... ...bem... ...foi ou não foi? ...o outro... ...estava onde? ...está aqui... ...tá-o... ...também... ...estão todos que porcos... ...vamos aproveitar para apanhar aquele fumo... ...aí está... Mais um fragmento, com licença E aqui dá-me a ideia que está mais um fragmento Está aqui olha Exatamente este Está aqui um canhonte Está desligado Mais um grafite nosso Olha para ele Ah então, lindo Isto deve ser um gajo de WP E agora o que é isto? Muito bem Queria ser preto não? Ou vermelho? É vermelho Enrolado em papel higiênico? Não me digas Parece que sim Está bonito Espantoso Espantoso mesmo Vamos ver então o que é que temos para fazer aqui nesta área ainda Temos aqui muita coisinha boa Mas vamos já para o próximo episódio pessoal Espero que tenham curtido o episódio de hoje Deixem os vossos comentários e sugestões aqui no youtube Procurem no youtube Barra cccobi Subscrevam o canal Não nos esqueçam também de procurar-me no facebook e no twitter Basta procurar cccobi E partilhem os vossos comentários, as vossas sugestões E vídeos entre vocês Terei todo o prazer também de responder as vossas perguntas Daqui a tudo Para a semana temos mais Infame a Second Son E não percam também as outras séries Até mais